O momento temperado veio até o centro histórico de São José. Além de casas gastronômicas, o local agora conta com uma distribuidora de vinhos e delicatessem. Nela vamos conhecer o trabalho de uma nova confraria. Vamos conhecer também uma grande tradicional grapa trentina. E no quarto capítulo da Expedição de Sabor Gênova, o café mude com as suas delícias. Por isso, fique ligado e deguste esse programa sem moderação. Vamos brindar ao Salto Rosa, Tintin, Ana Paula. Hum, que delicadeza de vinho esse coto do Rony. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. O assunto agora é essa nova confraria que vocês estão, vamos dizer, iniciando. Reunindo mulheres para absorção de conhecimento e também de causas nobres. Eu queria que você falasse como é que surgiu, como é que foi o insight dessa grande ideia. Então, a confraria teve seu início no dia 7 de dezembro de 2011, com o primeiro encontro. E ele surgiu, na verdade, de um processo que eu estava passando na minha família de tratamento de câncer. E me resgatou, então, uma vontade antiga de conseguir reunir mulheres, com o objetivo de trazermos palestras e assuntos de conhecimento geral que fossem de interesse comum. E, ao mesmo tempo, de certa forma, está fazendo a diferença para a sociedade de alguma forma, trazendo palestras e cursos que fossem de interesse comum para essas mulheres. E como é que foi a resposta dessa tua ideia a agregar um determinado perfil de mulher interessada, um perfil de mulher que realmente tenha um conteúdo a mais do que simplesmente se reunir? Como é que foi esse início? Na verdade, começamos de forma bem despretensiosa. Foram poucas mulheres no início, tivemos 20 participantes. Só que como foi... conseguimos repassar realmente qual é o interesse da confraria e os nossos objetivos, isso foi sendo transpassado para outras amigas e no nosso último encontro nós tivemos a participação de mais de 60 mulheres. E as mulheres que estão chegando até nós são de idades variadas, entre 25, 40, 45 anos. E todas elas têm esse interesse também de poder fazer a diferença de alguma forma, de ajudar uma causa nobre. E, ao mesmo tempo, estar se reunindo, conhecendo mais mulheres, conhecendo novos projetos, trocando informações e trazendo conteúdo sempre de grande importância para todas nós. E qual tem sido, assim, não apenas uma, mas as surpresas de congregar mulheres, cada uma no seu afazer profissional ou doméstico? O que é que já surgiu de prático nisso e o primeiro destino dessas reuniões? Então, o muito prático e, na verdade, muito interessante que aconteceu foi... A confraria foi criada, basicamente, por seis mulheres, seis amigas, que se reuniram com propósito. E no nosso penúltimo encontro nós tivemos a proposta de... Na verdade, de outras mulheres, não deixe que nós vamos organizar a próxima confraria. Aí tivemos uma grata surpresa, na verdade, uma das empresas organizou, então, esse evento, num hotel muito bacana. Trouxemos a Essen para estar dando palestras de vinhos e espumantes para a gente, um curso, na verdade, de harmonização de vinhos e queijos, né? E foi muito bacana, uma experiência super produtiva. Foi um dos nossos melhores encontros até agora. E você citando a Essen, nós estamos aqui na nova Enoteca da Decanter, no Centro Histórico de São José, com a delicatessen também dos produtos da Essen. Mas a Decanter, gentilmente, nos oferece esse Côte du Rhone Les Abéis 2009, do Vale do Rhone Sul, vinhedos em terraços em Carrame e Gironde. É 50% da uva Grenache, com 30% da Chirac e 20% da Mouvedre. Generoso em frutas silvestres vermelhas, violetas, couro, especiarias e ervas tostadas. Ele tem taninos perfeitamente fundidos, com uma ótima estrutura. Ele vai muito bem com ragu de champignon, com codornas grelhadas, dobradinhas, e, inclusive, pastelão de palmito. Vamos experimentar? Vamos. Vamos brindar de novo. Tinho. A importância de degustar as coisas certas com o vinho sugerido. Ana Paula, obrigado. Sucesso a essa nova confraria. Obrigada. Não posso deixar de agradecer aqui ao Água Viva Residence. A sua vida merece essa vida. E você fique ligado que hoje temos muito mais assunto interessante no Momento Temperado, apresentando o programa aqui na nova loja S.D. Canter, no Centro Histórico de São José. Fique ligado. Maravilha de novo, não é? 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 Tchau.